Olá pessoal, talvez não seja novidade para muitos que me seguem, aliás não é, porque durante toda a minha trajetória eu fiz muito isso, falar sobre os absurdos que acontecem no setor público com alguns privilegiados no andar de cima, que fazem uso daqueles que estão ganhando pouco para difundir mentiras e fazerem ataques covardes contra quem quer o melhor para o país e também, portanto, para a máquina pública. O que estão fazendo com o nosso colega deputado Alexis nas redes, sindicalistas egoístas, sindicalistas safados é uma grande de uma vergonha, é realmente uma covardia. O Alexis Fontaine junto com toda a bancada do Novo, nós protocolamos um projeto para reduzir salários, inclusive dos próprios políticos, excluindo desta redução de salários, um, aqueles que recebem até o teto do INSS, ou seja, nós tiramos quem ganha menos, dois, fazendo os cortes escalonados, não é 50% sobre os salários mais altos, ainda que tenham alguns que ganham 30, 40 mil reais e não mereceriam nem metade disso, pois sinceramente há muita gente que trabalha para sindicatos, para espalhar mentiras e não faz absolutamente nada para dar retorno para o dinheiro público que recebe nas suas contas. Mas não foi assim, é escalonado, a partir de 6 mil é um percentual, a partir de 10 mil tudo que excede aquilo é outro e assim por diante. Gente pousando de coitadinho atacando um colega, que sim, hoje tem uma condição financeira muito favorável porque ele trabalhou, ele se esforçou muito. Mandou fotos aqui, vou mostrar para vocês, de como ele começou a empresa dele. Dá uma olhada aqui, lá em Campinas ele é um orgulho para mim e para a nossa bancada do Novo, o deputado Alexis Fontaine. Dá uma olhada. Isso aqui é o início da empresa dele, a compra do terreno, a Kombi em que ele transportava a si próprio os seus primeiros empregados, depois a construção, tudo que ele foi fazendo, o primeiro prédio. Esse é o tipo de orgulho para o nosso país que a gente tem que ter. Nós temos que ter orgulho das pessoas, das pessoas que se esforçam, que se trabalham por mérito próprio para chegar lá. E claro, também temos que ter orgulho dos bons funcionários e servidores públicos e há muitos. Inclusive, mais um detalhe, nós excluímos da nossa emenda assinada pelo Alexis, mas por todos nós do Novo Apoiados, todos os funcionários da segurança e da saúde pública. Ou seja, nós estamos fazendo o que é correto no momento de crise, buscando uma readequação, porque tem gente que não entendeu que o dinheiro vai acabar. Tem gente que não entendeu que se a economia para, não tem dinheiro para pagar os impostos para financiar o setor público. E portanto, se não há dinheiro para financiar o setor público, se nós quisermos continuar pagando os mesmos salários de ontem, nós vamos endividar ainda mais o país, o que significa mais impostos. Isso significa o setor privado pagando ainda mais para manter a máquina pública. Tem gente que é muito egoísta. Tem gente que é muito egoísta. E vou dizer mais uma coisa que talvez muitos não saibam e o Alexis sequer de pouca própria está divulgando. Apenas estão sabendo porque a própria imprensa foi atrás para ver se realmente é verdade e é. O Alexis está doando o salário dele integral para poder combater o coronavírus, comprando insumos para fazer álcool gel e fracioná-lo na sua empresa. Está doando os recursos da sua empresa para isso. Enquanto isso, funcionários, servidores que ganham 30, 40 mil reais não querem desconto de 20%, não querem desconto de um único centavo. Ficam fazendo demagogia, mentindo. Sinceramente, isso é uma vergonha. É uma covardia com o Alexis, uma pessoa que representa os milhões de brasileiros que fazem dessa nação uma nação próspera, desenvolvida e que arcam com os custos de uma máquina pública inchada, deficiente e com muitos privilegiados. Sinceramente, eu peço aqui inclusive a compreensão de todos os bons servidores públicos que são inclusive prejudicados por esses maus que participam de uma elite, que participam de trenzinhos da alegria, como alguns que aí publicamente estão questionando o Partido Novo, que foram beneficiados lá atrás com altos salários graças a trenzinhos da alegria. Porque esses se valem da estabilidade, se valem da falta de meritocracia dentro do serviço público, que faz com que aqueles que são bons se sintam desestimulados a dar o melhor de si, porque os maus, infelizmente, prevalecem, presidem sindicatos e fazem esse tipo de ataques covardes, mentirosos a quem trabalha e a quem quer fazer com que essa nação dê certo. Para os mais desavisados, infelizmente, a emenda que o Novo apresentou para a corte dos salários dos próprios políticos, não vai ser destacada hoje na votação da PEC, porque nós temos direito, por sermos um partido pequeno, a um único destaque. E o nosso destaque vai ser para que o dinheiro do fundão vá para a saúde. Esta é a prioridade nesse momento. Mas, com certeza, este assunto da redução de salários, se não é como o Novo está propondo, pode ser de outra forma. Eu faço questão que seja debatido, inclusive, para cortar na própria carne dos políticos. Todos nós podemos fazer doações individuais e devemos fazer, mas eu queria ver o exemplo desses que estão lá em cima ganhando uma fortuna, se eles, de fato, estão fazendo alguma doação de um centavo que seja, se eles estão abrindo mão de algum privilégio, auxílio, transporte que muitos estão recebendo sem sair de casa, se estão fazendo alguma coisa, mas, certamente, essa alguma coisa que fazem não é nem perto do que aquilo que o Alexis Fontaine está fazendo, doando o seu próprio salário integralmente, além de colocar toda a sua empresa e todos os seus recursos à disposição da população que mais precisa nesse momento difícil. Por isso, eu deixo aqui esse desabafo e esse desagravo a esse grande líder, a esse herói, que é o Alexis Fontaine, representando milhões, repito, milhões de empreendedores e empresários em todo o Brasil, que merecem o respeito de todos os demais brasileiros. Um abraço e até uma próxima.